O futebol é assim. O Liverpool, ano passado, era um dos melhores times da Europa. Esse ano está passando por uma situação difícil, mas o futebol é assim. Quando se ganha, você está bem, você está motivado, você está confiante. E os resultados, às vezes você tem que perder. E acho que é o tempo, né? Tem tempo para tudo. Tem tempo para plantar e tem tempo para colher. Hoje a gente está, talvez, plantando há muito tempo e esperando a colheita. Não pode desanimar, não pode achar que está tudo, desculpa a palavra, uma merda, que está tudo ruim. Tá, mas você tem que ter fé, você tem que trabalhar. Esse mesmo time, esse mesmo grupo que está passando por essa situação não tão boa, foi mesmo um grupo que ganhou tudo ano passado. Iniciamos esse ano muito bem, ganhando o campeonato mineiro tão importante para a história do clube, o tricampeonato em não sei quantos anos, a Supercopa inédita contra o Flamengo, que é um dos favoritos. E o futebol é isso, a gente via bem e os resultados começaram a não aparecer. É normal ter a cobrança, é normal ter a desconfiança, mas o mais importante é a gente manter o foco e saber que só tem a cobrança de grandes jogadores e em grandes times também, né? A gente paga o preço da camisa que a gente veste. Quanto à apostagem que eu fiz, eu fiz porque não dei entrevista após o jogo, né? Estou dando agora. E acho que é só um desabafo mesmo, porque eu acho assim, acho que ser justo é o mínimo, né? Acho que é o mínimo. Um lance interpretativo, o árbitro tem que chamar o árbitro e ele decidir se é pênalti ou não. Falo isso porque é um lance bem parecido, né? O nosso contra o América, onde a gente foi prejudicado e ele marcou pênalti. O Heber vai disputar a bola com a cabeça aqui, a mão dele está dobrada, a bola bate na mão dele e foi pênalti, né? Contra o Ceará no último jogo não foi pênalti marcado. A favor do nosso time, no início do jogo, né? Tudo bem, ah, foi início do jogo, mas infelizmente uma decisão mal tomada do árbitro, isso pode prejudicar os jogadores que acabam ficando com aquela incerteza, com aquela insegurança, sem saber se o árbitro está sendo mal intencionado ou não, entendeu? Infelizmente o futebol é assim, só que eu acho que no meu ponto de vista ele deveria ir ver o VAR e depois que vier a imagem decidir se marcaria pênalti ou não. Ah, quando eu falo situação de jogo, né? Eu já passei por situações piores, né? Eu já sofri racismo na Rússia e nem por isso me abalei tanto. Aqui a provocação existe, né? Pelo fato de dizer, ah, tudo bem, pode xingar, pode tentar me tirar o foco, modesta parte, né? Fazer isso porque eu sou o Hulk, entendeu? Como eu falei ali pro Bandeirinha, em cima dele que o lateral do Flamengo tira a bola e ele deu o lateral contra a gente, eu falei assim, mas a bola não tocou em mim. Eu falei, ah, você marca isso porque vocês querem aparecer em cima de mim. Infelizmente tem coisas que acontecem assim. Às vezes a torcida, o próprio árbitro em campo, a forma dele tratar um jogador ou outro é pra querer aparecer às vezes, entendeu? Eu vejo muitos árbitros que chegam pro jogador, porque tem nome, abre o braço assim pra dizer, pra pôr respeito, ninguém põe respeito assim. Acho que você põe respeito sendo justo, acho que isso é o mínimo, entendeu? Mas não tenho nada contra a torcida do Flamengo, contra nenhuma torcida aqui no Brasil nem no mundo, e faz parte do futebol, como eu falei. E aí